Luar, Luar, Luar Não deixam luar o meu zambese Luar, Luar, não deixam luar Luar, Luar, não deixam luar Luar, Luar, não deixam luar Não deixam luar o meu zambese Em uma nação africana Em crenças inferiores Até o luar do zambese Está a ofuscar O grande rio vai passando E dividindo as províncias E entre elas estão Sofala e zambese Somente as invocam quem tem pouca fé E não conhece o no ar do amor Quem guarda rancor Vingança e ódio E não aceitam o perdão real Luar, Luar, não deixam luar Luar, Luar, não deixam luar Luar, Luar, não deixam luar Não deixam luar o meu zambese Luar, Luar, não deixam luar Luar, Luar, não deixam luar Luar, Luar, não deixam luar Não deixam luar o meu zambese Pessoas que têm pouca fé Pessoas que têm pouca fé Não sentem esse mistério Vivem a deprimir E adoecem depressa No ofuscar do zambese Estão a gritar por socorro E o choro de uma criança Chega até outro céu Mais uma ordem foi decretada Pela estrela da manhã Pediu pra lua, luar o zambese E expulsar as trevas de lá E todo medo no meio das trevas Vai dissipando toda a opressão E vai levando toda a impureza E desaguando na foz de teter Luar, Luar, deixa a luar Luar, Luar, deixa a luar Luar, Luar, deixa a luar Luar, 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 deixa a luar Luar, 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 deixa a luar Luar, Luar, deixa a luar Luar, Luar, o meu zambese Vivo, o Sambine Amém.